Beto, estamos aqui no Istanbul Guys em um desafio que está valendo, gemas! Isso, todos os jogadores que estão nessa partida pagaram para estar aqui! Esse é o Block Dash lendário! Como todos os jogadores pagaram para participar desse desafio, eu tenho certeza que todos eles vão dar o máximo para ganhar! Isso aí, e o vencedor vai levar o prêmio de várias gemas dos outros! Exatamente, todo mundo pagou para participar, mas só um vai ganhar essas gemas! O grande campeão! O Beto passou por uma transformação! Ô Beto, cadê você? Eu quero ver você! Eu estou aqui atrás, Robin, eu estou te procurando, rapaz! Robin, eu me tornei o banana motorista! Beto, eu estava te procurando e acabou que eu perdi toda a concentração e caí no laser! Não é possível! Mas quem é esse arqueiro que eu estou vendo, então, na minha frente? O primeiro desafio não deu certo, a gente nem conseguiu se encontrar! Mais uma partida do Block Dash lendário e agora é concentração extrema! Vocês já sabem, o Beto é uma banana que está pilotando uma moto! Na verdade, isso aí é um carro, né Beto? Esse aqui, Robin, é o Banana Car, rapaz! Muito respeito! Eu quero que todo mundo agora comente o emoji de banana e comente Banana Car! Deixa o like no vídeo e comenta o emoji de banana aí! O Betão passou por uma transformação, ele é uma banana e eu tenho uma fantasia de dinossauro! Não sou isso, Robin, eu sou um piloto, rapaz! E é um piloto preparado, se você olhar, olha para os meus óculos, eu estou aqui com a maior proteção para poder dirigir e sobreviver a esse desafio! Eu não posso ficar prestando atenção agora, Beto! Esse aqui é o Block Dash valendo gemas! Se fosse apenas um desafio comum, com certeza muitos jogadores já teriam caído! Mas como esse desafio está valendo gemas, todos aqui passaram por um super treinamento! Teremos 16 jogadores eliminados nessa primeira rodada! E na próxima rodada, somente 8 irão se classificar! Quase que eu fui arremessado! Vai com cuidado! Agora tem bomba, rapaz! Tem bomba, mas eu qualifiquei! Eu estou junto com os 16! É isso aí, Beto! Eu também consegui passar! E agora, desses 16 jogadores, somente 8 vão avançar para a grande final! Só teremos um campeão! Tem que pensar que todos os jogadores que foram eliminados perderam 20 gemas! Então, rapaz, tem que ser pró aqui para continuar! E esses jogadores, com certeza, são muito bons! Opa! Eu vou deixar todo mundo ir na minha frente para já ir quebrando os blocos para mim! Eu gosto sempre aqui nesse desafio, Robin! Que vem esse rolo compressor pular já no segundo bloco! Opa! Eu fico só esperando os jogadores quebrarem os blocos para mim! Agora eu resolvi quebrar um! O esqueleto tentou me fechar, não queria deixar eu passar! Ah, rapaz! Eu ainda estou aqui! Pior, Robin, que bastante jogador até caiu aqui! Nessa, somente 8 vão classificar! E depois tem a final! A grande final vai ser insana! Eu vou ficar aqui, no meio dos espinhos, conseguir passar! Mais 2 foram eliminados! Está chegando o fim! Falta 2 para sobrar 8! Eu quero muito chegar na final! Eu estou até chorando! Estou emocionado! Beto, a gente vai conseguir! Sério, agora? Ainda não começou a ficar difícil! Vamos falar bem a verdade, Robin! A gente conhece que tem coisa pior aqui! Tem coisa muito pior do que esses desafios que estão vindo! Sim, na partida que a gente perdeu, já estava aparecendo bomba! Agora, opa, desveio do espinho! Lembrando, hein, Robin! Tem que sobrar até o final, rapaz! Não vai perder agora! Nossa, tem bomba agora! Não! Beto! Calma, eu estou vivo ainda! Eu estou vivo! Qualifiquei! Vamos para a grande final! Somente 8 jogadores! E desses 8, apenas um será o campeão! Beto, não tem como eu ganhar junto com você! Vai ter que ser um de nós! É isso aí! E lembrando que a gente está jogando com jogadores que conseguiram chegar até a final! E todo mundo quer levar o prêmio de gemas para casa! Mas, Beto, se eu não for o campeão, que seja você! Sério, tem que ser um de nós, Robin! Vamos lá! Aqui, ó! A estratégia é bem clara! Ainda está no início! Só que nenhum jogador vai ser eliminado tão facilmente! Esses aqui vão durar muito! Nesse início aqui vai ser complicado! Ó, cadê? Ih! Ah, isso aqui é tranquilo! Tem que tomar cuidado também para regular a força do pulo! Eu gosto sempre de ficar perto aqui de onde vai surgir a barreira! Eu gosto de ficar mais longe! Eu espero os jogadores quebrarem os blocos para mim! Aqui, opa! Já tem que subir! Eu fico sempre perto aqui de onde vai surgir! Eu estou vendo que você está bem atrás aí, Robin! Cuidado, dinossauro! Opa, aqui eu vou desviar no espinho! Quebrei! Dá a cabeçada! Dá para perceber que realmente os jogadores aqui estão durando ainda! Ninguém foi eliminado! Está todo mundo vivo! Aqui pula de novo, Robin! Blocos amarelos! Agora o próximo vai ter espinho! Sabia! Sabia! O pior é quando tem que pular e tem vários espinhos na parte de cima, sabe? Esse esqueleto verde bate no espinho e sai rodando! Ele voa e passa por cima! Ele é muito bom! Eu não gosto nem de encostar! Se eu encosto, eu já declaro que eu perdi! Estou vivo ainda! Também estou vivo! Ninguém foi eliminado! Calma aí que a coisa ficou séria! Calma aí que a coisa ficou séria! Pula aí, Beto! Boa! Está ficando cada vez pior! Aí, o que eu falei, Robin! Olha o que eu falei! Eu estou levando nada que eu não vou sobreviver de jeito nenhum! Ah, mentira que eu caí nessa! Eu fui eliminado, Robin! Você tem que ficar vivo! Eu passei! Eu passei, Beto! Essa de parede de vários espinhos é brincadeira! Sério, ainda bem que você conseguiu pensar nessa estratégia! Eu fiquei tentando pular e fiquei preso e foi o meu fim! Tem poucos! Você e mais três jogadores! De novo isso aqui! Não! Aí, ó! Nossa, ainda bem que deu certo, Robin! Ai, ai, ai! Olha esse! Robin, meu, sério, acabou! Acho que não vai dar... Não! Você foi o penúltimo jogador! Tão perto! Segundo lugar, hein, Robin! Não foi dessa vez ainda! Não foi dessa vez! Mas a gente vai tentar de novo até dar certo! Aqui nós temos a lista de prêmios! O primeiro lugar ganha 50 gemas! Do segundo ao oitavo, o prêmio é de 20 gemas! Exatamente o que a gente gasta para entrar no desafio! Agora, se ficar entre o nono e o décimo sexto, apenas 10 gemas! O objetivo é ser o campeão desse torneio! Pelo menos recuperamos nossas gemas, então, hein, Robin! Isso é bom! Mas o objetivo é ganhar! Por isso, a gente tem que chegar no final e ficar em primeiro! Aqui, nesse começo, é bem fácil! Mesmo assim, alguns jogadores já caíram! É verdade! Aqui tá fácil! Ó, esse aqui do rolo compressor é bom empurrar os outros jogadores! Mas eu não quis fazer isso, não! Vamos nessa! Apenas 16 vão avançar para a próxima fase! E se ficar entre os 16, já garante aí 10 gemas! Isso que é bom! Eu tô aqui, ó, de boa! Ô, tá fácil, rapaz! Vamos lá, vamos lá! Eu vou durar até a final, eu acho! Durar até a final não é um desafio tão grande assim! A gente já conseguiu isso antes! Calma aí que agora... Opa, fiquei preso ali no espinho, causou um problema, mas estou aqui! O quê? Tem um jogador aqui com a mesma skin que a sua! Ele é uma banana pilotando o Banana Car! Eu não acredito! Mas ele tá junto, Robin! Ele classificou junto, esse é meu maior rival! Maior inimigo! Ele tá bem ali, é o Mr. Luca! Eu não posso deixá-lo! Não posso deixá-lo tomar o posto de banana verdadeira! Vamos pra mais um Block Dash! Quem ficar entre os 8, já garante as 20 gemas de volta! Acho que não vai ser difícil pra gente não, hein, Robin? Vamos ver se o Beto Banana vai levar a melhor! Temos outra banana aqui pra competir com ele! Eu não tô de brincadeira, eu piloto um carro aqui! Nessa brincadeira eu vou ganhar! Consegui! Passei! Ninguém foi eliminado até agora! Tá bem fácil! Por enquanto os jogadores estão de boa! Se eles conseguiram classificar pra cá, no mínimo eles têm que saber passar esses primeiros desafios! Depois começa a aparecer bomba e muito espinho! É aí que complica! Esse espinho aqui ainda dá pra passar! Já passei! Um foi eliminado! Ainda bem! Dois! Dois! Oh, louco! Aí sim! Vários foram eliminados! Agora... Opa, aqui eu vou passar na onde tá quebrado! Não! Nossa, eu bati muito no espinho! Eu fui passar por baixo e quebrei minha cara! Deu sorte! Conseguiu passar! Agora só faltam dois! Quase que você cai ali, hein, Beto! Tava tudo sob controle, Robin! Tava tudo sob controle! Só faltam dois pra gente avançar pra final! Eu vou passar no meio dos espinhos! Sempre é melhor! Tamo na final! E Beto! A banana clone está na final! Não é possível! Não, não, não! Isso não é possível, Robin! Como ele ousa chegar até a final? Temos que ser campeões! Temos que eliminar o senhor banana! Só pode ter uma banana aqui! Vamos lá! Eu tô preparado pra essa final, rapaz! Eu não tô de brincadeira, não! Já passei! Tô aqui na frente, Beto! Eu e você na frente! Isso! Você vai começar a ficar aqui na frente, Robin! Eu gosto de ficar aqui, mas no do espinho eu quebrei muito a cara ficar na frente! Opa! Passamos ao mesmo tempo ali, hein! É... E ninguém passou perto de ser eliminado! Uhul! Tô aqui em cima e vou ficar até o final! Agora pula! Vai brincando com a sorte, Robin! Numa dessa você vai cair! Não! Aqui eu vou brincar de novo! Vou ficar aqui em cima! Só esperando! Vamos esperar! Ah! Me empurraram! Verdade! Opa! No meio do espinho aqui! Aqui não brinca, não! Já dei logo a cabeçada ali, quebrei o bloco! Todo mundo vivo, hein! Todo mundo vivo! Ninguém foi eliminado! Aqui já... Ficou um pouquinho só mais! Eu tenho medo de acabar tendo que pular pro lado e encostar nesse laser! Nessa barreira que tem aqui! Por isso que é bom a gente ficar aqui! Bem no meio! Bem no meio! Nada de ficar perto dos espinhos! Quer dizer, perto do laser! Tô preocupado aqui! Oh! Ainda tô vivo! Sério! Alguém vai se eliminar daí, por favor! Alguém se elimina? Alguém se joga no laser? Alguém cai pra fora do mundo? Opa! Começou o problema! Bombas! Vão explodir aí! Eita! Fui arremessado pra cima! Mas tô vivo! Meu, e agora? Nem faço ideia do que eu vou fazer aqui pra passar! Eu passei! Tô vivo! Ah! Eliminado! Eu falei que o laser ia me atrapalhar! O espinho me jogou pro lado! Não acredito nisso! Beto, você foi o primeiro a ser eliminado! É muito azar! Nossa, sério! Foi nessa aí, Robin! O espinho começou a me mandar pro lado! Sério! Ah, não! Eu mereci ser eliminado ali! O banana falso não pode ganhar! Eu não aceito, Robin! Ai! Sabe, foi isso que aconteceu! Só que eu fui jogado pro lado! Não! Não! Não acredito nisso! Só falta aquela banana falsa ganhar essa partida! Não, Beto! Ele acabou de cair! Ele tava esperando a gente perder pra ele perder também! E olha pra isso! Os outros já caíram! Acabou tão rápido! A gente chegou perto de terminar! Tão perto! Chegamos tão perto! Agora a gente vai conseguir o nosso troféu! Ou eu, ou você! Conseguimos avançar para duas finais! Então, não tem como perder aqui no primeiro desafio, Beto! Já passamos por coisas bem piores do que isso! O primeiro desafio foi bem tranquilo! Mas teve gente que caiu! Ah, mas tá muito fácil o começo! Esse começo aqui realmente tá bem de boa! Os primeiros jogadores já foram eliminados! Fiquei aqui até o final! Mais um caiu, hein? Somente 16 vão avançar! Eu tô aqui no topo do bloco! Eu vou ficar pegando uma carona nos blocos na parte de cima! Não é bom ficar no fundo, não! Tem muito jogador que fica empurrando! É muita gente! Eu prefiro muito mais o final! Porque aí não tem essa confusão toda! É muito jogador aqui! Vamos, rapaziada! Vamos cair no buraco! Só foi você falar que já caiu! Agora só faltam seis pra ir embora pra casa! Meu! Nossa, que jogada arriscada que eu fiz! Mas eu tô aqui! É até difícil de conseguir um espaço aqui! É todo mundo se empurrando! Vou pular no fim! Ah, me empurraram! Robin, cuidado aí, hein? Fica brincando, uma hora você cai! Classifiquei! Foi fácil! O Betão tava lá na frente! Essa vai ser a nossa segunda rodada! Temos que passar por ela pra chegar na final de novo! Robin, eu acho que o maior desafio... Já sei quem é! O maior desafiante daqui vai ser o esqueleto! Qual o esqueleto? Esse verde? Esse esqueleto verde! Eu acho que ele vai chegar até a final e vai ser o problema! Vou prestar atenção nele! E tem um dinossauro azul, hein, Robin? Tem um dinossauro azul querendo tomar seu lugar! Só que é um dinossauro! Tá parecendo até um tubarão! É um dinossauro mesmo! Ele é azul! Cuidado! Cuidado! Já tô aqui na frente! Aqui vai ser difícil já cair jogador! Esses já são um pouco melhores! Aqui só vai cair alguém quando tiver bomba e muito espinho! Com certeza! Eles são muito melhores do que os outros que já foram embora! Quando sobra oito a gente vai estar falando com os melhores! Os melhores dos melhores! Aí! Já caiu mais um! O dinossauro azul tá se mantendo! Ele quer tomar seu lugar, Robin! Pelo menos não tem mais aquele cara banana aqui pra tentar me atrapalhar! E só pode ter um dinossauro aqui também! Mesmo que ele seja um dinossauro azul, só pode ter um dinossauro nesse lugar! E esse dinossauro é verde! Agora! De novo! Plataforma pra subir! Calma aí! Eu vou pular no último momento! Vou mostrar que eu sou pro! Olha só, Robin! O que foi isso, Beto? Você caiu, Beto! Por quê? Eu quis mostrar que eu era pro! Beto, deixa eu falar uma coisinha aqui pra você! Se você fosse pro, você já tinha ganhado um campeonato desses aqui! É, Robin! Pelo jeito, eu não tô mais aí! Mas eu vou torcer pra esse leão me representar! Pra dar certo! O quê? Beto, eu vou representar você! Que leão, o quê? Tá bom, tá bom, Robin! Mas vai ver! Quer ver que o esqueleto vai ser o problema? Sempre que tem um jogador de esqueleto verde, o cara é bom! Não sei de onde você tirou essa teoria do esqueleto verde! Você não lembra o outro que ganhou, Robin? Verdade! Tivemos um esqueleto campeão aqui! Mas dessa vez vai ser um dinossauro! O dinossauro azul, aquele que você tava comentando, já foi pra casa! Eu também, infelizmente! Mas aí já tem menos jogadores! Tá mais fácil, um já caiu! Não sei o que você tava pensando com aquela jogada! Eu pensei que ia conseguir chegar até o fim! Ia cobrir os dois blocos! Mas eu não pulei direito! Saiu tudo errado! Dois foram eliminados! Assim que eu gosto! Agora tem espaço aqui! Não tem um monte de jogador me empurrando toda hora! Mobe! Tem menos! Olha só, pontei mais três! Nossa! O esqueleto! Cadê o esqueleto? É... O esqueleto foi embora! Quem será que vai sobrar? O leão? E o Robin? O outro jogador já era! Tô preocupado com esse leão aqui, hein? Esse leão é habilidoso! Você e mais dois, Robin! Eu acho que vai ser você e o leão mesmo, hein? Opa! Pula! Ai, ai! Esse é difícil! Ah, não! Foi tranquilo! Achei que era mais difícil! Mas tá começando a dificultar bastante isso aqui! Ah, não! Esse aí é ruim, hein? Esse é difícil! Todo mundo passou! Ai, ai, ai! Tem bomba! Oh, Robin! Ele ativou pra você cair! Não! Esse é o rugido de um verdadeiro leão! Que raiva! E ele ganhou! O leão ganhou! Eu sabia que se eu torcesse pro leão, ele ia ganhar! Pior que o Beto falou! Falou que o leão ia representar ele! Olha só pra isso! Tem muitos jogadores dourados! Eu e você estamos aqui na frente e vamos continuar por aqui! Já temos muita experiência! Já perdemos bastante aqui! Mas conseguimos chegar até a final muitas vezes! Então, agora é só passar por todos esses desafios fáceis e se preparar para os mais difíceis que aparecem na segunda e na terceira rodada! Tem uma pessoa com uma skin muito engraçada! Uma skin de bebê, você viu? De bebê? Mas tá vivo ainda? Eu acho que tá lá! O que é isso? É um bebê gigante! Cabeçudo, hein? Bebezão! Tá aqui também, mas eu acho que não vai ser problema pra gente não! Aqui é só experiente, rapaz! Passei, passei! Mas alguém foi jogado no laser ali que eu vi! Cuidado, no meio do espinho! Passei! Falta um pra ser eliminado! Um só! Acabou! Já vamos pra segunda rodada! A primeira foi bem rápida! Essa não tem como perder! Foi de boa! A segunda já dificulta um pouco e afinal... É ela que eu quero! Eu quero ganhar! Quando vem essa parede de espinho gigante, tem que se jogar no espinho mais alto, hein? Eu acho que a gente vai ver essa parede de espinhos agora! Eu tenho que aprender! Essa parede de espinho pra mim é sempre que passa errado! É bom você passar na minha frente, até! Eu vou ficar um pouco pra trás! Tô aqui na frente, onde a parede aparece! Agora vai começar a dificultar, mas... Primeiro, vamos cair uns jogadores aí pra diminuir esse número! Tem bastante ainda aqui atrás! Tem muita gente ocupando espaço aqui na arena, aí fica complicado! Tô vivo! Tá ficando muito pra trás aí, Beto! Não é você que gosta de ficar aqui na frente? É, mas eu tô ficando pra trás exatamente pra não ficar perto da parede que vai aparecer! Eu tenho certeza! Ela vai aparecer! Parede de espinho? É ela! Robin! Olha isso! Seis jogadores partiram de uma vez só! Aí sim! Só falta mais um ser eliminado! Aê! Final! Chegou a hora! Verdadeira hora! Nossa! O pessoal teve muito azar aqui na segunda rodada! E já temos os oito selecionados para a grande final! Aqui é desafio extremo! Somente um campeão! Essa imagem aí, Robin! A da foto! A parede da foto! Eu não sei como passar! A parede de espinhos! Você vai aprender, Beto! Eu vou passar na frente! Vamos lá, que eu tô aqui atrás! Vou ficar aqui com meus amigos aqui! Ninguém tem coragem de ficar na frente! É impressionante! Eu tô aqui na frente! Mas se aparece o espinho, aí que é ruim! Aqui! Como é o começo, já é fácil! Mas já é mais difícil do que a parede do início, né? Do início é bem mais tranquilo! Aqui é de boa! Vai! Aqui é de boa! Conseguimos! Conseguimos! Ninguém vai ser eliminado, hein? Agora, vou pular aqui... Ô! O quê? Um já foi? Um já foi! Do jeito que você falou, eu pensei até que fosse você! Não, 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 não! Eu estou pilotando o carro banana! É o Banana Car! Pula no bloco e avança! Alguém vai ser eliminado nessa! Não é possível! Ih, tem um que vai ser mesmo, Robin! Você acertou! Foi embora! O bebezão já foi! Sobrou aqui o Pinóquio com a gente! Tem um jogador que está brilhando aqui também! Tem dois! Dois de ouro! Aqui é só passar no meio, tranquilo! Só que quando aparecer a paredona de espinhos, eu não sei se eu estou preparado! Eu não sei se eu estou preparado! Está aparecendo muito, hein? Muito espinho! E agora? Vai chegar a hora! Não! De novo! Esse espinho aqui é só ficar parado! Tranquilo, tranquilo! Passamos! Agora... Vem a parede de espinhos! Essa não é a mais difícil de todas ainda! Vai aparecer a parede de espinhos! Bomba! Ah, aqui é da bomba! É bom ativar a bomba para os outros! Não! Não! Ah! Parede de espinhos! Ainda não! Ah, estou vivo! Estou aqui na frente! Eu estou vivo ainda! Estou vivo? Estou vivo? E essa aqui, ó? Ah, não! Essa aqui acabou comigo! Nossa, Robin! A gente quebrou a cara, hein? Eu passei e não sei como! O quê? Campeão! Como? Você ganhou? Beto, eu atravessei a parede! É o quê, rapaz? O Robin ganhou como? Como você percebe que todo mundo caiu nessa? Foi muito difícil mesmo! Eu consegui ganhar o meu troféu no torneio de Block Dash! Eu confesso que eu tive um pouco de sorte! Parece até que eu atravessei a parede lá na final! E agora, o Beto está aqui de um jeito diferente! Ele se tornou outra pessoa! Ele se tornou outra coisa! Beto está em busca do seu troféu no Block Dash lendário! Olá, seres humanos! Olá, seres humanos! Eu vou dominar a Terra! Mas primeiro eu preciso passar por um teste! Beto, você está me representando! E está representando todos os arqueiros! Ganha essa pra gente! Bora! Eu vou tentar, Robin! Eu vou trazer esse troféu pra todos meus irmãos alienígenas! Calma aí! Tem outro alienígena aí, Beto! Ele é seu amigo ou esse alienígena prateado? Você está maluco que eu tenho um amigo aqui? Eu só tenho inimigo! Esse aqui é de outra galáxia! Eu vi! Ele é bem diferente! Seus irmãos são verdes! É isso! É só alien verde, rapaz! Você viu até, Robin? Ele está brincando com a minha cara! Ele está rindo de você, Beto! Vamos ver quem vai rir no final! Essa partida vai ser complicada! Eu estou aqui só assistindo e na torcida pelo Beto! Você podia estar aqui pra me dar uma força, hein, Robin? Não, Beto! Aí seria mais um adversário! Olha só! Aqui, por enquanto, está no nível fácil! Só um jogador foi eliminado aqui! Como que eu faço, rapaz? Passei! Passou na sorte! Fala a verdade! Foi um pouco de sorte! Um pouco mais de sorte! Aqui não é sorte, não! Sério! Que isso! Opa! E agora? Toma dano! Toma dano! Aqui é troll! Aqui é troll! Aê! Estou vivo! Está vivo! Ganhou! Ganhei! É o quê, rapaz? Eu vou levar esse troféu para os meus irmãos alienígenas! Representou a família arqueira! E representou os alienígenas! Esse aí é o Betão do Pão! Tamo junto! E aí é o Betão do Pão 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 do P